Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula legal, divertida para que vocês façam na casa de vocês. Tio Renato morrendo de saudade, não vejo a hora de tudo isso passar para a gente estar fazendo nossas aulas no nosso parque, fazendo nosso circuito e aprendendo todas as habilidades motoras. Hoje mais uma aula diferente, a gente só vai precisar de uma bexiga, tá? A Maria já está enchendo dela, a Maria vai me ajudar hoje. Então enche a bexiga. Já está bom, né? Peraí para o papai e a mamãe encher. Vai amarrar a bexiga, eu vou amarrar a minha aqui, segurar, dá pulo, pronto. Quando é maior, fica mais cheio, é mais fácil de estourar. Pronto. Então qual que é a ideia de hoje? Não pode deixar a bexiga cair no chão, tá? Não pode deixar, então tem que controlar essa bexiga. Tá? Então a gente vai fazer em pé, pode usar uma mão, pode usar outra mão, pode usar o corpo, mas não deixa essa bola, a bexiga cair no chão, ok? Então vamos começar, Maria, pode começar. Tá, pode. Vou bem atrásão para poder filmar. A gente pode. Já estamos aqui, não pode deixar cair. Vai controlando. Todas as formas. Tantar o corpo, braço, pé. Olha lá, ó. Isso aí, Mariano, deixa eu ter aí. A minha bexiga, minha bexiga tá furada, ela tá murchando. Então essa é a aula de hoje, tá pra vocês. Façam na casa de vocês. A Maria vai continuar aqui, ó, brincando, se divertindo, não deixando essa bexiga cair. Utilizem mão direita, mão esquerda, pode usar o corpo todo, perna, a outra perna, as duas mãos juntos. O interessante é que você não deixe a bexiga cair. Um forte abraço, um beijão no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!